A CIDADE NO BRASIL 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 E até mais. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Alex Mamed Jordão, tenho 39 anos e sou o maior colecionador de videogame do Brasil. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Alex Mamed Jordão, tenho 40 anos e sou o maior colecionador de videogame do Brasil. Nossa, olha aí o Tuto. Tome, Tuto. Eu vou dar risada aqui. Eu não sei se faz eu fazer uma... Eu vou qualquer um, eu vou dar uma ordem, não, acho. Farchiu de chanel. É f*** não, o inglês é f*** de Deus. Aí, eu não mais saí. Farchiu de chanel. Farchiu de chanel. Farchiu de chanel. F diga-feir de chanel. O que é isso aqui? PC Engine. PC Engine. PC Engine. PC Engine. PC Engine. PC Engine Duo RX. Xbox 360 Halo. Que ada? Quem é Halo, né, aquele jogo, não? Não é que eu já Radio, Halo. E aí vocês viram um pouquinho da minha coleção Esse vídeo foi feito em 2013 Eu tinha 300 na época Hoje eu estou com 415 aparelhos Sem ser repetidos Se contar com repetido tem uns 600 videogames Mas o que eu quero mostrar para vocês É sobre coleção Sobre colecionismo Vamos ver se eu apanho aqui Colecionismo O que é colecionismo? É a prática que as pessoas tem de guardar, organizar Selecionar, trocar Expor Não sei se vocês sabem Os museus, a origem dos museus É colecionismo Não sei se vocês conhecem Não existia um museu se não tivesse coleção Para que existiria um museu? Sabe-se que isso existe desde a Roma até o Egito Pode ver que o faraó Tutakamon Tinha o seu acervo de serangas finas E tinha o imperador russo Pedro II O grande Que ele tinha uma coleção muito diferente Ele tinha uma coleção de pessoas vivas Sério Ele colecionava dentes Primeiramente ele colecionava dentes Dos seus súditos Pegava pessoas e colecionava dentes E também ele colecionava Ele tinha uma hermafrodita E um anão Que era cheio de unha E dentes grandes E eles recebiam salário Para ficar próximo aos castelos Ali próximo ao castelo do imperador Então Existem coleções diversas Não é videogame Carrinho E eu vou passando para vocês Para vocês entenderem O que é coleção Aqui ó Olha umas coisas bem diferentes Bem estranhas Sacos de vômitos Tem gente que coleciona Esse cara aqui ó O holandês Nick Vermel Tem 3.240 sacos de vômito Você acredita nisso? Sem vômito Olha lá Ele perguntou se é com vômito Não, é vazio Se fosse com vômito Caramba Isso é muita coisa também Mas o cara coleciona É recordista mundial De sacos de vômito Tá? Aqui ó A britânica Karen Possui mais de 3.500 objetos De dálmatas Olha que legal Né? É diferente Mas é legal Se você ter vômitos Dálmatas Não é legal não? É porque é coleção gente Cada Vocês vão entender O que é coleção Né? Aqui ó Ixi Esse aqui tem gente Que vai querer começar A colecionar no Brasil Bonecas infláveis Olha aqui O Bob e a sua mulher Eles tem mais de 240 Bonecas infláveis E além disso Além de ter as bonecas Sabe o que eles gostam? De passear na cidade Com as bonecas Eles pegam as bonecas infláveis E dão uma voltinha na cidade Interessante, né? E... O que que eu falo pra vocês A respeito de coleção? Eu sou suspeito de falar, né? Mas eu coloquei quatro tópicos Que eu acho interessante Não que sejam nessa ordem Ou que precisa ser assim Mas eu acho que são Quatro tópicos principais Pra quem coleciona Que seria Conhecimento A persistência Objetivo Né? E claro O amor Na coleção Eu vou passando aqui Conhecimento Qualquer pessoa Que começa uma coleção Queira ter Qualquer tipo de coleção Pode ser de saco de vômitos mesmo Ou boneca Ou carrinho Entendeu? Tem gente que coleciona Aquelas pulseirinhas Isso aqui Da Campo Party Já repararam? Que tem gente que adora Aquelas pulseirinhas Da Campo Party E é legal isso É uma coleção Vinil Existe N coleções De tudo Né? Coleção Tem coleção Que é De conhecimento também Que é de livros Que a pessoa Gosta tanto de ler livros Que é Uma coisa que ela acaba Tendo livros Que ela gosta de ler E acaba colecionando livros Tem coleção de gosto A pessoa quer colecionar carrinho Né? Então tem vários tipos De coleção E aqui ó O conhecimento Eu tô segurando ali O primeiro videogame Do mundo O Magnavox Odyssey De 1972 Então esse videogame aqui Como que eu Eu tinha que Eu tive que conhecer A história dos videogames Pra fazer uma pesquisa E tá procurando E esse videogame É muito legal Pra quem não conhece Agora eu vou contar Um pouquinho da história Do Odyssey Ele é um videogame Que ele foi Feito em 72 Por Raph Bauer E na época Ele não imaginaria Que os videogames Iriam estar Nesse patamar Que vocês estão vendo Aqui hoje Tendo um palco De games Vários eventos de games Então ele Dentro desse videogame Vinha vários jogos Vinha dadinho Dinheirinho Tipo uma roletinha Pra você jogar Aqueles de bingo Porque se não der certo O videogame A pessoa jogava Um jogo de tabuleiro Né? E era legal também Uma outra curiosidade Desse videogame É a parte De TVs Porque as TVs Na época A maioria Era um preto e branco Depois começou Depois de 70 Começou Muitas TVs Coloridas E aí Ele vinha com uma tela Uma película Que você ia jogar Um jogo de ping pong Aí você colocava Uma tela verde Você ia jogar Um jogo de terror Vinha uma tela Tipo um castelo De terror roxa Apesar que o jogo Era muito Tipo um pong Tipo aqueles pauzinhos De telejogo Mas Desde aquela época O primeiro videogame Já veio com essa visão De mudar Alguma coisa Já veio com essa visão De você Transformar a sua televisão Em algo Atrativo Algo legal O que é o que os videogames Fazem hoje? Com revólver Pistolas Óculos Você jogar Via internet Com outras pessoas Né? Vários tipos de acessórios Guitarras Jogo de dança Né? Olha quanta coisa Que o videogame Proporciona Para o jogador Até então O videogame A televisão Era um Um aparelho Que você só assistia Os videogames Transformaram a televisão Em algo que você Participa da TV Você brinca com a TV Você interage com a TV Olha como que é O videogame E Aqui Eu mostro mais um pouquinho Da minha coleção Para quem chegou agora E não viu o vídeo Aí é um pedacinho Da minha sala E eu gosto muito De falar dos videogames O seguinte O pessoal fala Uma média Mas você tem lá Quatrocentos e poucos Videogames E é tudo diferente mesmo São todos diferentes Mas é totalmente diferente É totalmente Por quê? Quem tem coleção Sabe É algo De colecionador Às vezes Às vezes É uma latinha Da Brahma Vai de cerveja E o cara Coleciona a latinha Ele tem outra latinha Da Brahma Que você fala Nossa é igualzinha Mas você olha Lá no cantinho Tem alguma coisinha Ali embaixo Que é diferente E para colecionador É assim Às vezes Um pequeno detalhe Muda Uma assinatura Um autógrafo De um criador Do jogo Já olha Eu tenho um jogo Autografado Por Nolan Bushan E tem outro jogo Que está sem autografar Faz parte da coleção A pessoa coleciona isso Eu na minha coleção Eu tenho o tipo Dream Quest Que está ali embaixo Eu tenho um Dream Quest Rosa Tenho um Dream Quest Da Hello Kitty São rosas diferentes Tenho um Dream Quest Branco Preto Tenho outro Dream Quest Branco Que é igualzinho Só muda o símbolo Da SEGA Que um é laranja Outro é azul Mas se você chegar No mundo Dos colecionadores de videogame Cada um tem o seu valor É igual o carro Ah o cara coleciona fusquinha O vermelho O amarelo O azul Aquilo ele comprou Ele adquire Então o colecionismo É bem assim Você tem que olhar Ter muita atenção E muito conhecimento O Atari 2600 Aqui todo mundo já conhece Ou se não conhece Eu vou apresentar Esse videogame aqui Foi fabricado em 77 E veio pra cá Pro Brasil Mais ou menos No comecinho De 80 81 82 As lojas Mapping Aqui em São Paulo Vendeu muito Videogame desse Pra quem é mais antigo Aqui como eu Vai lembrar E o Atari 2600 É aquele Videogame Do joguinho Do Pac-Man Do River Raid Do Sequest N jogos Aqui E fez muito sucesso Ele foi meu primeiro Videogame Meu irmão foi pro Paraguai Porque na época Era muito caro Até hoje é caro O videogame Aqui no Brasil Mas imagina isso em 80 Nós era tudo duro mesmo Não tinha grana E meu irmão foi pra Ainda não tenho não O pessoal pensa que eu sou rico Depois eu vou falar Que não sou não Tem tudo isso Depois eu vou explicar porquê O Atari Era muito caro E meu irmão foi pro Paraguai E comprou um Atari Preto e branco Que o sistema do Paraguai E do Brasil Era diferente Então ele trouxe Falou que era um brinquedo eletrônico Brinquedo eletrônico? Era molequinho? Era o Atari Olha que legal E isso Foi uma febre No meu bairro Eu era uma pessoa Muito tímida E o Atari Fez eu mudar isso Porque Aí Todo mundo queria jogar Videogame em casa Os interesseram né Aí todo mundo Ficou amigo de Mamed É assim O videogame aproxima Ou por interesse Ou pra jogar Vocês podem reparar Se vocês tem um videogame Diferente Um jogo diferente O pessoal vai na sua casa Pra querer jogar Se vocês tem uma coleção Diferente O pessoal vai na sua casa Pra querer conhecer A sua coleção Então eu falo A coleção é muito legal Tem uns problemas Que mais pra frente Eu vou falar Os problemas da coleção Mas por enquanto A coleção Ela é muito Significativa Pro ser humano Porque ele Ela A coleção Ela aproxima pessoas Se você é um colecionador De qualquer coisa Tem uma coleção de figurinha A pessoa quer ir lá Ver a sua coleção E é legal você mostrar isso A pessoa vê o zelo A coleção faz você Ser uma pessoa Organizada Vocês sabiam disso? Porque realmente Você começa a colecionar Você não Você começa a organizar Falar não Pera aí Eu coleciono Carrinhos Então aqui Essa partilheira Vai ser vermelha Essa vai ser amarela Essa vai ser verde Ou então Essa vai ser só de fusquinha Você começa a organizar E se você começa a organizar Organizar Uma coleção Por que você não vai organizar A sua vida? Porque é uma coisa Consequente Você vai começar a organizar Alguma coisa Isso vai fazer Você vai ter conhecimento Vai ter cultura Vai ter amizade Olha quantas coisas Uma coleção Pode proporcionar Para vocês O Master System É um outro videogame Que eu vou apresentar Para quem não conhece É um videogame De 8 bits Do Alex Kidd Que eu já vou mostrar Aqui eu já vou mostrar Agora o joguinho Do Alex Kidd Para vocês Para Para vocês lembrar Um pouquinho Como que era a imagem Do Master System E o Master System Foi realmente O meu Primeiro videogame Vou voltar aqui O Master System Eu acabei ganhando Do meu pai E Numa época Que realmente A gente não tinha dinheiro Sempre nunca teve dinheiro E aí Meu pai Falou Não Alex Esse ano O pai vai te dar Um presente de Natal E todo Natal Era a mesma história Ele chegava em mim Alex Você quer um presentão Ou uma roupa E um presentinho Eu sempre queria um presentão Eu queria um TCR Um autorama Aí ele fala Não Mas aí você vai ficar sem roupa Eu queria ficar pelado Eu queria nem saber Eu queria o autorama Eu ficava pelado de cueca No Natal Mas eu queria o autorama Mas não Meu pai me convencia Que eu tinha que ganhar Um brinquedo pequeno E Uma roupa E aí no final Ele falou Não Esse ano Você pode escolher Seu presentão Eu fiquei mal feliz Agora Então O que você quer? Falei Ah pai Não sei Fala alguma coisa Você ganha essa alteria Falei Nossa Então eu quero o Master System E ele foi lá e comprou O Master System A pistola Tinha uma pistola Que atirava nos patinhos Tinha um óculos 3D Quem lembra Nossa Óculos 3D nada Você não Via Quase você nem engergava Os negócios E aí ele me deu Nossa Fiquei feliz Eu vou chegar hoje Vou dar um Playstation Vou dar um Playstation Para você Vou dar um Playstation O óculos 3D A pistola E mais uma passagem Para conhecer a coleção Do Alexa Med Beleza Abenço Feliz Mas foi assim que ficou Então o Master System É o videogame que eu mais gosto É o videogame que eu adoro Falar sobre a história dele Meu pai que me deu É gostoso Papai que deu É legal isso Porque o pai não gosta de videogame A maioria dos pais não gosta Estraga a TV Vai estragar a televisão Vocês lembram dessa história? Que tabu Vai estragar a televisão? Puts, grila, né? E aí meu pai me deu Eu gosto tanto do Master Porque eu acho que eu gosto Mais do Master Do que meu pai Não, é mentira Mentira Gosto mais do meu pai, né? O Master é legal Mas o papai é mais joia Vamos lá E aí Passei já o Alex Kit Eu estou apanhando Isso aqui Porque é a primeira vez Que eu mexo com isso Sempre tem alguém Apertando o botão lá Como comecei A minha coleção de videogame Não foi que eu quis Ser um colecionador Ah, o Alex vai ser O maior do Brasil Não Não tinha nenhuma Pretensão De ser colecionador Nunca Eu gostava de videogame Igual vocês Gosto de videogame Só que eu abri uma locadora Minha mãe tinha um galpão Velho lá no sítio E aí eu peguei Falei Mãe, posso usar aquele galpão Pra fazer uma locadora De videogame? A mãe falou Ah, pode usar Aí eu mesmo Falei lá Lixei o galpão No galpão de milho Lixei o galpão Cortei as janelinhas Peguei uns tijolos Levantei assim Nas fiadas de tijolos Coloquei uma madeira Coloquei duas televisão Meu Master System E meu Mega Drive Olha só que locadora boa Um Master System Um Mega Os caras queriam chutar A corda da locadora Mas não Pelo contrário O pessoal ia lá jogar Eu cobrava por hora Porque eu pensava assim Todo mundo Meus amigos Iam lá na minha casa Jogar de graça Ficava lá Toda hora Batia palma todo dia Pra jogar Jogando de graça Eu vou começar a ganhar dinheiro Com esses caras Jogando de graça Eu compro fita Cartucho Fica assoprando Você lembra de Ficar assoprando Pros caras Queriam assoprar Não tá funcionando O jogo Eu vou lá Levando Pega o jogo Fica assoprando Não Vou cobrar Aí montei a locadora Aí a locadora Como que ela era? Falei que era um galpão Vou mudar aqui Olha lá Não dá nem pra ver Ali era uma madeira Invernizada Não é preto Não é marrom Que eu invernizei E aí Olha os videogames Que eu tinha aí Depois eu comprei O Super Nintendo Mais pra frente Mas era um Mega Drive Master System Que eu abri a locadora Aí a locadora Fez sucesso Eu peguei E comprei O Super Nintendo Nossa Super Nintendo Street Fighter Top Gear Mortal Kombat Nossa A locadora Estourou Todo mundo queria jogar Essas coisas Era a época E aí ganhei dinheiro Mas ganhei dinheiro Pensa Olha ganhei dinheiro Em uma cidade pequena Em Cedral Chamava A cidade chamava Cedral Próxima a São José do Rio Preto E aí Coisa de dois meses Eu comprei Seis televisores E tinha lá seis videogames Olha que locadora legal Só que O tempo foi passando Passou dois anos Aí o papai Ah para de mexer com videogames Videogames coisa de criança Coisa boba aí Vem trabalhar comigo E mexeu A cabeça E eu fui trabalhar com meu pai E aí eu acabei Fechando a locadora Fechei a locadora Falei O que eu vou fazer Com seis televisores E eu tinha os dois Super Nintendo Falei Ah sabe uma coisa Eu vou trocar Peguei um TV Troquei por um 3DO Peguei outra TV Troquei por Neo Geo Troquei outra TV Por um Sega Saturn E fui trocando Quando eu vi lá Opa Tinha lá uns 15 videogames Olha uma média de colecionador 15 videogames Mas é legal Tem gente que tem 5 videogames É um colecionador Mas eu achava Que 15 videogames Era o máximo Nossa Comecei a achar Que eu falei Nossa agora Eu tenho uma coleção Aí eu fui começar A pesquisar Porque nessa época Eu não tinha o conhecimento E aí quando você Começa a pesquisar Você imagina Que tem mais de 500 Mais de 600 Eu acho que existe Mais de 900 aparelhos De videogames fabricados No mundo Eu acho que existe Isso que eu pesquiso Porque tem videogame Na Coreia Na China Eu trouxe um videogame Esses dias Da Arábia Saudita Rapaz Na Arábia Tem videogame Pode ser uma porcaria Mas tem gente Mas tem Você fica pesquisando Você fica louco Eu tinha cabelo na época Aqui ó Eu já tô careca Mas vamos lá E aí ó Nessas pesquisas Olha o que eu conheci Ó O Adventure Vision Em português Que eu falo Na reportagem Eu falo Adventure Vision Vamos ver se você Falar inglês aqui Adventure Vision Né Que eu pronuncio em inglês Esse videogame É raríssimo É raríssimo Raríssimo Eu Quando eu fui comprar ele O leilão dele Era 20 mil dólares Você imagina Pagar 20 mil dólares No videogame E aí eu achei Um anúncio Uma vez Por 2 mil dólares Eu sempre via no Ebay Via não Às vezes Quando eu via Era 20 mil dólares 18 mil dólares Uma vez eu cheguei no Ebay E tava lá 2 mil dólares Aí uma média Pum Buy now Compre agora Pá Comprei por 2 mil Vou perder Custava 20 Não que 2 mil dólares É barato É caro Mas uma coisa que custa 20 E eu comprei por 2 mil dólares E o colecionador Todo mundo Quem é colecionador Sabe Compre um negócio novo Vou lá falar Para os meus amigos Comprei o Adventure Visa Comprei o Adventure Visa E fui falando Para todo mundo Que comprei o Adventure Visa Até que um esperto Falou Mas será que Não tá quebrado Aí eu fui ler Em inglês Até hoje Eu não sei falar Nem inglês Imagina aquela época Fui ler Nas letrinhas Do anúncio Tá tal Tem caixa Manual Envio Para o Brasil Que é difícil Envio Para o Brasil Mas está com defeito Não funciona Falei Putz Tá opo o videogame Por dentro 2 mil dólares E aí aquela mesma saga Que todo colecionador Que compra Alguma coisa Fora do país Fica esperando O videogame Ver se chega Primeiro Que aquele sofrimento Será que vai vir? Será que o cara vai ser Igual brasileiro Sacana? Será que o cara vai ser honesto E vai mandar o videogame? Primeiro é isso Depois Será que o correio Vai entregar? Que hoje nós temos O problema do correio Entregar Naquela época também Não é de agora não Faz tempo que o correio Demora Será que ele vai estragar A caixa? Porque a pior coisa Para colecionador É caixa Vocês não sabem O que é uma caixa De videogame É mais importante Que o videogame Para nós É legal Você tem a caixa novinha E aí Chegou a Adventure Vision E quando chegou Esse aparelho Eu na hora fui ligar Coloquei tomada Inverti as tomadas As pilhas Coloquei pilha Troquei as pilhas Coloquei Duracell Ele funciona a pilha Nada Não funcionava mesmo Olha Perdi os 2 mil dólares Mas Coleção O que é coleção Que eu falei no início? É você ter amigos E eu tinha um amigo Que consertava videogame E eu levei lá Meu amigão Nossa 2 mil dólares Vou perder 2 mil Levei lá E cheguei no meu amigo Trouxe esse videogame Aqui dos Estados Unidos Precisa arrumar O cara já abriu o olho Quanto você pagou? Na hora Veio uma média Uma média Ah Paguei 100 reais Eu vou pagar 2 mil O cara ia cobrar Uma nota preta Falei Paguei 100 reais Não Deixa aí que eu arrumo Ele demorava Para arrumar E nessa vez Demorou 2 dias Um dia e meio Ele me ligou Vamos à média Vem buscar o videogame E eu fui lá Buscar o videogame Pensei que estava oco 2 dias O cara mexeu Falou Abriu lá Não tem nada Pelo contrário Ele arrumou Era um fiozinho Umas coisinhas simples Me cobrou 30 reais Eu estou com a Adventure Visual Que custa mais de 20 mil Funcionando É sorte É pesquisa É ter amizade Então É tudo isso Misturado com a coleção Vamos passar Persistência Mais um tópico Que eu comentei com vocês Persistência Você tem que persistir Se eu não persistisse Eu não estaria hoje Aqui na campus Fazendo uma palestra Falando sobre videogame Sobre minha coleção E você Qualquer coisa Que você faça Na sua vida Você tem que persistir No seu trabalho Na sua vida Tanto Até na vida amorosa Você tem que persistir Aquela pessoa que você ama Que você gosta Tem que insistir Mostrar para ela Todo dia que você gosta Ou para ele que você gosta E na coleção é a mesma coisa Eu quero aquele videogame Eu vou buscar E é um exemplo aí Olha uma ideia Que eu dou para vocês Ideias de colecionismo Para você buscar Em 2005 Mais ou menos Eu peguei uma revista De 1995 Em 1995 Que em 1995 As revistas são games Videogames Elas tinham classificados Atrás Para quem é mais antigo Você não O pessoal não tinha Muito internet Então não tinha EBA e Mercado Livre Você via em jornal Em revista Com amigos Então você ia nas revistas No final da revista Tinha vários classificados Tinha também desafio Desafio Você bater o recorde Do Enduro Tinha umas coisas loucas lá Troca Os caras trocavam Várias coisas E aí Eles pegaram Uma vez Nessa revista Tinha lá Um TurboGrafx Para vender Em 1995 Só que eu estava Em 2005 Vocês acreditam Que eu liguei Para o cara Em 2005 Dez anos depois E liguei Para o cara de pau mesmo Tem que ser cara de pau Para ser colecionador Ô meu amigo Tudo bem Meu nome é Alex Eu sou colecionador De videogame Há dez anos atrás Você colocou um TurboGrafx Para vender Você tem Não deu nem tempo O cara já desligou O telefone na minha cara Que é normal O pessoal fala É trote E eu liguei uma vez Liguei a segunda vez A terceira vez O cara pensou Que era um amigo dele E no final das contas Ele falou Meu é verdade Isso é verdade Sou colecionador E ele acabou Falou Não meu Pelo Esse esforço Está fazendo Eu tenho videogame ainda Está na casa da minha mãe Já casei Não está comigo Está na minha mãe Se minha mãe não jogou fora É teu videogame Eu falei Nossa É meu videogame Eu consegui Olha a persistência Ele falou Eu vou até te dar o videogame Você paga o correio Eu falei Claro que eu pago E é comprado o cara Ainda ele me deu o videogame E o videogame veio certinho Está aí Então persistências Continue persistindo No que você quer Outra persistência Aqui vocês estão vendo O videogame Hobby Game Esse videogame É conhecido como Atari branco Esse videogame Só tem esse Olhem Já vou mudar a foto Rapidão Só tem esse Viu? Pode tirar? Estou brincando Só tem um No mundo E graças a Deus Está comigo Está com a pessoa brasileira Esse videogame Até a própria Atari Dos Estados Unidos Museu da Atari Um museu fechado Atari Queria pegar essa peça Para levar para o museu Particular deles E na época o Ronaldo Ronaldo Lorando Que era o dono dele Não Não quero vender E não vendia Não vendia Não vendia E uma média Na orelha dele Todo encontro A gente faz um encontro Por ano aqui Em São Paulo Pessoal do Canal 3 E a gente se reúne E o Ronaldo ia com esse Videogame lá E todo mundo babava Tinha que levar lenço Todo mundo Só ele tinha E eu toda vez Ô Ronaldo Vende para mim Troca Uma vez ele queria trocar Comigo por três máquinas De pinball Sabe aquelas máquinas de bolinha? Eu tenho aquilo lá em casa também Tem Por incrível que pareça Mas eu tenho Só quebra Dá o trabalho Mas eu tenho E aí ele queria trocar Três máquinas Até parece Trocar três máquinas de pinball Num videogame Branco Isso aí é pintado Ele não Aqui o manual Realmente é tudo original Isso aí E aí o hobby game Passou tanto tempo Depois de doze anos De persistência Veio nas minhas mãos Por quê? Amizade Persistência Ele falou Alex eu preciso vender o aparelho Eu estou necessitando vender Por motivos N Ele pegou E falou Eu vou escolher você A primeira pessoa E a gente conversou Fizemos um acordo Legal Para ambas partes O valor Não posso revelar valor Todo mundo quer saber o valor Desse videogame É uma briga isso na internet Até hoje O pessoal me pergunta E a gente fez um pacto Não vamos falar valor Para não aumentar o mercado Dos games aí Mas não foi nada Tão caro não Por mais que o pessoal pense Foi uma coisa legal Para mim E para ele E esse videogame É um videogame Que vocês não veem Mesmo que foi fabricado Pela Hobby Game Que ela fazia só jogos De videogame Para Atari Para fazer jogos Para quem tinha Atari Jogar E joysticks Para Atari E não sei porque Ninguém sabe a história Esse videogame Apareceu na mão dele Numa feirinha de rolo Ele comprou E comprou Baratíssimo Ele falou Um exemplo hoje 50 reais Na época E Ninguém sabe a história dele Mas tem caixa Tem manual Ninguém sabe Por que não foi fabricado Até hoje é um mistério O dono da fábrica morreu Se ele largou da esposa E vocês conhecem Quando larga da esposa O homem fica meio Trabalhado Vamos lá Aí Passando para frente Vamos ver o nosso Próximo tópico aqui Aí Eu vou começar Dar conselhos Para vocês Que eu quase Fiz Está vendo esse aparelho Aqui Atari Cosmos Atari Cosmos Esse sim É o videogame Mais raro No mundo Só foram fabricados Três Pelo meu conhecimento E um só Que funcionava E dois Era protótipo E Certa vez Um louco Lá dos Estados Unidos Pôs no eBay Um Atari Cosmos Para vender E eu Nas minhas madrugadas Toda madrugada Buscando videogame Igual um louco lá Na época Era louco mesmo Ficava buscando Toda noite Videogame Eu vi Esse Atari Cosmos 40 mil dólares Para vender E buy now Compre agora Não é leilão não Buy now Olha que beleza A gente que coleciona Quando vê leilão Nossa leilão Tem que ficar lá Brigando Leilão Ficar de madrugada Brigando Quando é buy now Opa Já paga Já leva Mas era 40 mil dólares Mas eu tinha Os 40 mil dólares Eu tinha uma Hilux Olha lá Na época A Hilux Falia os 40 mil dólares O dólar está meio Um por um Meu Na hora que eu vi Falei Putz Eu tenho Hilux Nossa Olha a loucura De madrugada Eu desci a escada Já fui dentro do quarto Da minha ex-esposa Já colocando roupa Vou vender a caminhonete Para meu pai Vou vender a caminhonete Para meu pai E tal E minha ex-esposa Louca Onde você vai Que você vai De madrugada Olha a loucura Eu ia vender A Hilux Da família Eu ia ficar Andando a pé Para comprar O Atari Cosmos Olha Foi um brigueiro Em casa De madrugada Minha mulher Parou na porta Abriu os braços Se você Sai não volta nunca mais Que negócio de mulher Um cara do videogame Frescurinha Só Meu filho chorando Eu só queria comprar Um videogame Eu era colecionador Não podia comprar O carro era meu Eu que trabalhei Comprei o carro Por que que eu não posso? Quero vender o carro é meu Quem trabalhou Mas olha Mas é errado Estou brincando aqui Mas não podem fazer isso Aí É o problema Da coleção Eu não comprei Não comprei Deixa bem claro Não comprei Por que? Porque Vocês tem que separar Coleção de vício Chega um ponto Da coleção Que a gente É viciado Em colecionar Isso é normal Eu passei Todos vocês Que tem coleção Vocês vão querer Comprar tudo Que vem na frente Vocês vão vender Já viram aquela Tem umas piadinhas No whatsapp Que o cara anda Eu ando mal vestido Mas eu tenho meu videogame Tem um monte de piadinhas Que o cara Não compra roupa Pra Comprar videogame Que o cara Vicia mesmo Então é isso que eu ia deixar Um alerta pra vocês Façam uma coleção Sadia Legal Sem vício Não misturem coleção Com vício O vício É aquele momento Você vai Será que eu sou viciado? Qualquer vício Vocês conhecem Se você bebe muito Fuma muito Se você joga muito Bola E não fica em casa Se você Tudo Vocês conhecem O que é vício Na hora que vocês Começam a gastar Mais do que vocês têm Por mais que seja Uma coisa rara Eu não tenho Atari Cosmos Não tenho Vocês nunca vão ter Tudo no mundo Não adianta Falar que vocês vão ter Eu nunca vou ter Todos os videogames Posso ter Bastante Então tem coisas Que vocês não vão ter E tem coisas Que vocês vão conseguir ter E que legal Que vocês tenham O Atari branco Eu pensei que eu nunca ia ter E eu não tive Olha que legal Tá bom Então tome muito cuidado Com isso E eu gosto de deixar bem claro Coleção é uma coisa Coleção é uma coisa prazerosa Coleção é aquele negócio Que você compra Olha que legal Fiz um bom negócio Olha que legal Eu tenho mais um item Agora você compra um negócio caro Você fala Nossa como eu paguei caro naquilo Valeu a pena Mas dói Você fica lá Nossa senhora Caro pra caramba E agora vem pagar Aí você começa Aí você sai Do senso de coleção Que é organizar Lembra do começo? Você tem que Coleção Coleção é organização E aí você desorganiza Sua vida Particular Você briga com a família Você briga com o banco Você briga com os credores Os devedores Com todos os devedores do mundo Você fica devendo É complicado isso É complicado Então tome muito cuidado Com isso Então Atari Cosmo Não deu Passando Acho que eu passei errado Mas eu tenho Uma D20 Que não é mais a Hilux Depois eu acabei vendendo a D20 A Hilux E comprei a D20 E eu quis mostrar Por que a D20 chama tanta atenção Olha o tamanho Olha uma D20 vermelha Toda desenhada Porque outro detalhe Vocês tem que chamar atenção Por que? Eu passo com essa D20 Qualquer lugar em Rio Preto Eu moro em São José do Rio Preto Há 6 horas daqui Eu acho que eu esqueci de falar E eu ando Quando eu ando em Rio Preto Com ela O pessoal me pergunta Você mexe com videogame? Você conserta? Não, eu sou colecionador Ah colecionador É, se tiver um videogame em casa lá Entra no meu site Entra no meu canal Você tem que fazer isso Por que vocês acham Que eu estou com essa luva aqui? Fiquei andando aqui o dia inteiro Estou até doendo meus dedos Com essa luva aqui na feira Os caras falam Que esse cara louco Com essa luva na mão? Mas é o jeito De eu parar um monte de gente E falar Vai na minha palestra Às 11 horas da noite Olha o horário que está aqui Às 11 horas da noite Todo mundo quer dormir Era o jeito de eu fazer Vocês virem Eu parava quase todo mundo Olha, quer ver a luva? Olha que legal Claro, eu mostro a luva Eu explico da luva É um prazer explicar dessa luva Eu vou explicar para quem não viu Mas é o jeito de eu parar Quase todo mundo da Campos Fares Para trazer aqui Para a palestra Ou então para conhecer meu canal Conhecer a Alexa Média Saber que tem um colecionador De videogame Aqui na Campos Que é o maior colecionador do Brasil Que está aqui na Campos Falando com vocês Então você tem que chamar atenção E essa luva aqui Para quem não conhece É a Power Glove Essa aqui é a luva do poder Tá? Essa luva aqui É o primeiro projeto da Nintendo De sensor de movimento Igual o Nintendo Wii Esse aqui é o vovô do Nintendo Wii Em 1989 A Pax no Japão E a Mattel nos Estados Unidos Lançaram essa luva Que é futurista Você pode ver que eu ando E eu ando Tanto aqui Eu fui para a E3 O pessoal baba nessa luva O pessoal Nossa, Power Glove Olha que legal E muita gente que não conhece Fala Nossa, é do Play 4? Não Isso aqui não é do Play 4 Olha o fio aqui Muita gente pensa que é do Play 4 Olha que bonita Fala a verdade É futurista É linda essa luva Só que na época Tudo que era lindo Era muito caro Na época primeiramente Preço Muito caro Não deu certo Jogabilidade É o mesmo problema de hoje O pessoal quer jogar todos os jogos No VR do Play 4 Não é todos os jogos São jogos próprios para o VR Isso aqui o pessoal queria jogar Mario Bros Você imagina você ficar lá Porque isso aqui é assim Esses dois dedos É o A e o B Igual aqui A e B Então você apertava o A E o B Então você ia jogar Um jogo de corrida Dá para jogar Você ia para a direita Apertava o A Agora você imagina Mario Bros Daqui duas horas Daqui três horas É um sensor de movimento isso aqui O cara depois de três horas Estava com a mão aqui Estava a canha na mão Então o cara não conseguia jogar Porque cansava E às vezes também Os movimentos Às vezes você abaixava um pouquinho Esse sensorzinho aqui Você tinha que ficar virado De frente para a televisão Num outro sensor Que batia um espelho aqui Então você tinha que ficar retinho Você baixou um pouquinho Você perdia o jogo Então foi um fracasso de venda Então essa Powerglobe Ela hoje é um artigo De Mais de colecionador Tá E de propaganda Para fazer O pessoal Ir para os lugares Que eu vou fazer palestra Vamos lá Eu acho Deixa eu ver Não, não é o vídeo Agora não Ah não E eu fazendo Essas palestras Fazendo Me mostrando Em vários lugares Trinta anos de Tectoy SEGA Foi aqui em São Paulo E o pessoal lá Vamos mandar um Alex Mamet Tá aparecendo Tudo que é palestra Tá aparecendo na mídia E eu fui convidado Olha que legal Então quando você começa A aparecer Ser um colecionador Ou fazer algo Que você gosta Você recebe Às vezes convites Inusitados Você imagina eu entrar Na Num Tipo num coquetel Fechado Da Tectoy SEGA Era só imprensa Olha o Alex Mamet lá Fui de terninho Dancei Só eu de terno Os caras tudo de camiseta Bermuda E o Alex Mamet de terno Pensou que era Né Mas eu fui de terno Fui lá Conheci o Stefano Arnoux Vou mostrar pra vocês Aqui ó O Stefano Arnoux Com o pessoal Aqui é o CEO Da Tectoy Da SEGA O presidente da SEGA O Tomás Presidente da Tectoy E Aqui ó Eu tirei uma foto Que eu sou fã Desse cara Stefano Arnoux Pra quem não conhece Esse cara foi Presidente da Tectoy E ele Fez algo muito legal Ele conseguiu trazer O mundo do Do Brasil Pros videogames Como assim O mundo do Brasil Ele trouxe algumas coisas Do Brasil Pro mundo dos games Que até então Todo mundo jogava Pac-Man Só coisa americana né Ele que trouxe O Ayrton Senna O jogo do Ayrton Senna O próprio Ayrton Senna Pra jogar a Monaco GP Foi ele que trouxe Pra SEGA Ele que acabou Trazendo a Turma da Mônica Do Maurício Souza Que tá aqui na campus Também Pro Master System Pro Mega Drive Acho que foi pro Mega Drive Primeiro Depois do Master System Então ele conseguiu Trazer a Turma da Mônica Ayrton Senna Pro mundo dos videogames Olha que legal Então é um cara Visionário aí De trazer essas coisas E Eu era fã Acabei tirando umas fotinho Olha lá Mandei ele autografar As minhas coisas Tirei foto com ele Acabei mandando ele autografar Olha lá O jogo do Ayrton Senna Monaco GP Tá vendo Monaco GP 2 Ayrton Senna Esse aqui é um videogame rosa Que é da Turma da Mônica Que é um Master System Rosa Que foi feito na época Em homenagem A Turma da Mônica Que era o videogame Mais feminino Que quase da Mônica E Peguei autógrafo dele Olha que legal Que oportunidade que eu tive E aí Mais uma outra oportunidade A luva lá Essa luva aí Viajou comigo lá Pra E3 Aí eu tô na E3 Em Los Angeles Em 2005 Fui com a Luvinha lá Fiz sucesso Lá na E3 também Então onde eu vou Vale o sacrifício De doer os dedos Vale Que o pessoal Vai te conhecer Eu falei Eu sou um colecionador Do Brasil Foi muito legal E nessa E3 Olha que legal Eu conheci Três colecionadores Que são os maiores Colecionadores Do quase do mundo Eles que fazem A A A A A exposição da E3 Lá São três colecionadores Tem muita coisa Até o Atari Cosmo Eu cheguei a ver lá Vou mostrar foto pra vocês Daqui a pouco E os três colecionadores Estavam lá expondo Fazia dez anos Que eles expõem na E3 E eu mostrei a minha coleção Pra eles Falei ó A minha humilde coleção Queria que vocês vissem E eles olharam E ficavam olhando assim Ficaram bobos Com a coleção Aí Eles acabaram me falando Que A minha coleção É maior Que a A coleção dos três juntos Eu não imaginava Que a minha coleção Era tão grande Que é maior Que a daqueles três colecionadores Claro que existe um colecionador Nos Estados Unidos O maior do mundo Que tem uma coleção muito grande Que Tá meio questionável Isso aí Eu tô pesquisando Umas histórias aí Pode ser que Eu conte uma notícia Esse ano legal Pra vocês aí Sobre a coleção maior do mundo Aí mais uma 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 foto minha Na E3 Também Com um joguinho do Super Nintendo Dos sapinhos lá Os Battles E aí Ó o Atari Cosmos Que eu queria mostrar pra vocês Esse foi O A coisa mais O momento mais próximo Que eu fiquei Do Atari Cosmos No tempo pra comprar O Atari Cosmos Pelo menos eu tirei uma foto Pelo menos uma foto Eu tenho Do videogame mais raro Do mundo aí O Atari Cosmos Que é Só pra você ver Esses três colecionadores Tem o Atari Cosmos Olha Olha a coleção deles Por isso que eu falo Às vezes vocês tem uma coleção Ah minha coleção Não é igual A do Mamet Não é igual Do Ricardo Não é igual Do Nando Mas se você tiver Uma coleção Seja qual for Ah eu coleciono Só Nintendo Joia Porque você vai ter itens Que às vezes eu não vou ter Porque você Vai se Vai ter o conhecimento Vai Ficar focado Só na linha Nintendo Então O que tiver de Nintendo Você vai disparar E vai pegar Então eu conheço Colecionadores Que a coleção É bem menor Que a minha Mas é riquíssima É coisa mais linda Pega Coisa mais linda Eu só na Nintendo Então eu dou um toque Pra vocês Uma dica Pra falar mais exato Uma dica Hoje em dia Tá muito caro Colecionar videogame Mas eu não falo Não colecione Colecionem Só que eu dou uma dica Como tá muito inflacionado Isso que virou moda Virou uma modinha Muita gente colecionando Colecione algo Que você goste mesmo Ah eu vou pra Nintendo Aí você coleciona a Nintendo Ah depois eu vou pra Sega É a forma mais fácil Pra você economizar É uma dica que eu falo Se você quiser colecionar tudo Igual a mim Igual a eu Pode colecionar Só que você vai ficar careca Vai ficar um pouco louco aí Mas pode colecionar Beleza? E Objetivo Por que que eu falo objetivo? Não adianta você ter uma coleção Que você tenha o conhecimento De você conhecer a coleção Certo? Aí você tem Todo aquele trabalho De buscar A persistência De você buscar aquilo E você não tem objetivo nenhum Ah eu quero ter uma coleção De videogame Pra deixar em casa Se eu deixasse a minha coleção Em casa Nunca vocês iam conhecer uma média Vocês nunca iam conhecer Essa história Às vezes vocês Nunca iam conhecer O Atari branco Que eu falei pra vocês aqui Vocês não iam conhecer Essa luva Olha quanta coisa Então Você tem que Ter um objetivo Qual é o meu objetivo? Vim fazer palestra? Hoje é Fazer palestra No Brasil inteiro Pra falar um pouco Da história dos videogames Da história do colecionismo em geral Da minha história de vida Se eu puder ajudar vocês Em alguma coisa Em matéria de Tomem cuidado Com isso Não viciem Colecionem Colecionem com amor Com gosto E aí Só existe Dois museus No mundo Um em Roma E um na Alemanha Um na Itália No caso Em Berlim Na Alemanha E em Roma Na Itália E esses dois museus Só No Brasil não tem Nenhum museu Tem um museu itinerante Do Cleidson Lima Ele viaja o Brasil inteiro Mas não é um museu fixo Se você quiser ir no museu Agora Você tem que esperar O Cleidson vai estar lá em Salvador Você tem que saber Onde ele vai estar Agora você imaginou Um museu aqui em São Paulo Que você pode ir lá Jogar um Atari Jogar um Master Ou então conhecer Levar seu filho E falar Você vai conhecer o videogame Que o papai jogou Se você chegar lá no museu Que você vai poder Comprar uma camiseta Do Pac-Man Você sair na rua Tô pac-marizado Tô marimarizado Não sei Se vocês quiserem comprar Vocês vão lá e compram Vocês podem ir Então o meu objetivo A minha coleção sempre foi Fazer um museu do videogame E ainda eu sonho com isso Então Não sei se eu vou conseguir Se eu vou Vou precisar morrer Daqui uns 40 anos E quando eu morrer Ah coitado Uma merda morreu O que nós vamos fazer Com o videogame dele Vamos mandar um museu E muitos museus São feitos assim Quando o cara morre Aí as peças Do cara que morreu Veio do museu Eu queria muito O meu sonho Estar em vida Fazer um museu em vida Ver vocês no museu Ô Alex Você lembra Você foi lá na cama Você quis um museu Um museu que legal Então o meu sonho É fazer um museu O meu objetivo É fazer um museu Mas eu consegui Outros objetivos O museu eu não consegui Entrei no livro Dos recordes Em 2013 Que tá o troféu aqui Acabei trazendo o troféu Pra vocês Em 2013 Eu entrei no livro Dos recordes brasileiros Que é igual O Guinness O Guinness Mundial O Guinness Book No Brasil chama Rankin Brasil Então ele dá o certificado Dá o troféu Ele vai na sua casa Faz a contagem Dos videogames A mesma coisa Que o Guinness E eles foram em 2003 Na minha casa E eu ganhei A primeira vez Com 300 videogames E agora em 2017 Acho que tem uma outra fotinha Aqui Em 2017 Ano passado Fui pra Curitiba E eu Acabei batendo Meu próprio recorde Porque em 4 anos Ninguém Me superou Com a maior coleção De videogames No Brasil Em 2017 Na época Foi no começo De 2017 Eu tinha 387 aparelhos Deixa eu ver Eu acho que era isso Eu perco até as contas Tanto videogame Que eu tenho 387 videogames Hoje Eu tenho 415 videogames E tem mais dois chegando Então vai ser 417 videogames E a coleção Vai aumentando E E acaba Tendo um significado Essa coleção minha Eu quero fazer Eu faço palestras Eu faço museu E eu ganho amigos Olha o significado Aí eu tô com Uma outra coleção Que eu gosto também De bonecos Eu tenho um pouquinho De boneco Não é meu esse boneco não Isso aí É do pessoal Aí dos meus amigos Então esse pessoal Também tem um objetivo Eles fazem exposições De bonecos Em Rio Preto E olha que legal O pessoal vai lá Ver um monte de bonecos Playmobil E eles colocam Uma caixa E o pessoal Doa agasalhos E eles pegam Esse agasalho E levam uma entidade Então vocês tem que pegar E ter esse objetivo De fazer algo Ah o Alex quer fazer um museu Mas eu não quero fazer um museu Faça qualquer coisa Ah eu tenho uma coleção Vai no hospital Expõe tua coleção Entendeu Ou faz uma Uma exposição Num shopping E pega As pessoas que precisam Façam algum Objetivo Com essa coleção Eu acho Muito chato Quando a pessoa tem uma coleção Ah eu quero só pra mim No começo é assim Eu também tive essa fase No começo Você tá começando Você quer aquela coleção É igual seus filhos ali Você fica igual uma galinha Segurando os pintinhos Assim É normal É normal isso Depois tem o vício E depois tem uma hora Que você fala O que eu vou fazer com isso Tem de casa Eu tenho que fazer algo Então criem algo Na mente E façam um objetivo Pra coleção de vocês Tá bom E falando em coleção De amigos Deixa eu passar aqui Deixa eu passar errado Eu tenho mais amigos Até o Moacir Hoje tá aqui Nessa parte Na Arena Games Na Academia Gamer Esse Moacir O de branco Ele me vendeu Recentemente A coleção dele Ele não quis mais a coleção Por um motivo Próprio E eu acabei Indo com um caminhão Buscando a coleção dele Tinha mais de 110 aparelhos E mais de 3 mil jogos Então tinha muito Tinha muita coisa Eu acabei com uma Na coleção dele Deixa eu passar aqui Porque meu tempo Tá acabando Aqui o Nando Que conserta meus videogames O Ricardo E vários amigos meus aqui O Mestre Games O Gilão Que conserta videogames Então você tem que colecionar Amigos também Numa coleção Você não coleciona Só o item Você vai ver A partir do momento Que você tem uma coleção Você começa a colecionar amigos Porque os amigos Te ajudam muito na coleção Pergunta pro teu amigo Tá lá no Paraguai Tá lá na Em Brasília Ô tem um videogame antigo aí O cara vai arrumar pra você Então é muito bom Ter amigos Eu falo a importância Muito dos amigos E não é só eu louco Por videogame não Olha quantos loucos Por videogame existe Aqui é uma coleção Que eu falei Do canal 3 Mais de 300 participantes Isso Que não tá O Brasil inteiro Tá só um pouquinho De dança Dos colecionadores Vou dar uma acelerada aqui Vou passar um vídeo agora É Dez segundinho o vídeo Que eu acho que vocês não conhecem Eu acho isso aqui não Acho que tem gente que não conhece Então eu vou mostrar algum Alguns Algumas fases aqui Alguns Os jogos dele Pode passar? Alguém? Tem alguém que não conhece Personagem aqui? Pode levantar a mão Acho que é quase impossível Quem não conhece Esse senhor aqui né Esse homem É um gigante aqui Mario Bros Todo mundo O mundo inteiro conhece Foi feito pesquisas Ele é uma das pessoas Mais conhecidas É um personagem de videogame É mais conhecido Que Michael Jackson Vocês acreditam nisso? Mario Bros É mais conhecido É mais conhecido É sério É sério É mais conhecido Que Beatles Foi feito uma pesquisa Ele só não é mais conhecido Que Jesus Só Sério mesmo Também vai querer ganhar De Deus Também é difícil Também não né Chega aí Mario Para aí O Mario gente É uma pessoa que vocês Tem que inspirar nele Sabia disso? Eu me inspiro no Mario Porque o Mario Não tem nada Não é forte Ele é baixinho Narigudinho Gordin Bigodudinho Meu E ele enfrenta Tantas fases Tantas fases Tantas fases Para chegar no objetivo De salvar a princesa Já perceberam nisso? Que a vida de vocês É assim? Vocês tem que enfrentar Várias fases As vezes vocês vão morrer Vocês vão continuar Vai morrer Eu continuar Não vai conseguir aquele emprego Mas você vai continuar Tem que ser igual o Mario Tem hora que você vai dar um pause Pausa Pausa Da um pause Na sua vida Depois você retoma Então na vida Você tem que passar Por várias fases Para você chegar Num ponto final Vocês tem que chegar Para salvar a princesa Para conseguir seu trabalho Para conseguir qualquer coisa Na sua vida Passar várias fases E para passar várias fases Tem que estudar Cada fase Tem que saber Cada fase que você passa Cada vez que você morre Você aprende um pouco E assim é na vida Então o Mario Bros É um exemplinho Para vocês pensarem Já que eles estão falando De videogame Coloquei o Mario Para vocês pensarem Em mudar a vida de vocês E vocês podem Estou finalizando agora Vocês podem levar Um chute na cara Igual eu levei aí Do Bruce Lee Vocês podem pensar Que vocês são pequenininhos Vocês não são não Vocês podem pensar E vocês podem sonhar Quanto que uma média Imaginar que é sonhar Levando o ET Olha lá Estou levando o ET É de mentira Foi lá nos Estados Unidos No Museu de Cera Mas eu levei o ET Quantas pessoas Queriam estar lá tirando foto Porque eu sonhei Eu quis isso Eu trabalhei para isso Então vocês tem que sonhar Para conseguir alguma coisa E nessa Nessa vida de sonhos De colecionismo Vocês nunca esqueçam Da sua família Que é em primeiro lugar Ela segura vocês Na coleção Segura vocês no vício Vocês podem brigar Mas eles estão por fora Estão vendo que você está Um pouquinho acima Do que está gastando Um pouquinho a mais Do que é necessário Então observe a sua família A sua religião A sua igreja O que vocês quiserem Vocês têm que ter Alguns parâmetros A coleção é muito boa Mas a família Vem em primeiro lugar Nunca abandonem a família Nunca abandonem Por causa de uma coleção Ah eu quero aquele Atari Vou brigar com meu filho Vou brigar com a minha esposa Por causa do amigo Não façam isso Uma hora você vai comprar E a tua esposa Teu namorado Vai jogar do mesmo jeito E eu estou finalizando aqui Com esse ícone aqui De Ayrton Senna Segurando um troféu Da SEGA Ayrton Senna Como eu falei para vocês Que Stéphano Arnoux Levou a Ayrton Senna Para fazer o jogo Mônago GP O Ayrton Senna Quando foi convidado O pessoal levou o jogo Para ele Não sei que vocês conhecem a história E chegaram lá Ayrton Senna Aqui é o Mônago GP Você aceitou fazer o jogo Está aqui pronto o jogo Eu falei Não Eu não corri nessa pista aí Olha como a Ayrton Senna era Além de ser um Exemplo de vida De homem De caráter De persistência De tudo que vocês sabem O que é Ayrton Senna De piloto De tudo Até num jogo simples Mônago GP A Ayrton Senna falou Não Eu vou correr Nessa pista que eu não corri Depois de eu correr Eu vou falar para vocês Que essa pista aqui Vocês podem colocar mais velocidade No carrinho ali Vocês podem colocar a minha palavra Que está difícil a curva ali Porque tinha umas palavras Ayrton Senna no jogo E ele era tão profissional Que ele não quis fazer o jogo De qualquer maneira Então mais uma coisa Para vocês Lembrarem de Ayrton Senna Num simples jogo De videogame Ayrton Senna Deu a sua Seu amor ali Eu acho que não existe palavra Melhor que Ayrton Senna Como amor E ele fez aquilo Ele fez a corrida Acabou a corrida No mesmo dia Ele ligou na cega E acabou Falando Faz isso na curva E aí sim Fizeram o jogo E para finalizar Como eu disse Que tenha quatro tópicos Eu vou finalizar Com amor E com as palavras Dele mesmo Nosso ídolo ayrton Senna Seja você quem for Seja qual for A posição social Que você tenha Na vida A mais alta A mais baixa Tenha sempre Como muita Tenha sempre Com muita meta Muita força Muita determinação E sempre faça Tudo com muito Carinho Faça muito Com amor Com fé em Deus Faça tudo Com muito Com tudo que você Tiver no seu coração Faça sempre com fé Sempre com Deus Em primeiro lugar Que todos vocês Podem chegar lá Como eu cheguei Todos vocês aqui Podem chegar lá Esse É o meu recado Façam sempre Uma coleção O que vocês deram Na sua vida Com determinação Com persistência Com conhecimento E com amor E com o exemplo De Ayrton Senna Muito obrigado Por a presença de vocês Se vocês quiserem fazer Alguma pergunta Fiquem à vontade Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Beleza Eu vi ali Você falou Você anunciou aqui O maior colecionador De videogames Ou consoles Videogames Você está anunciando Mas eu vi ali Um Hotbit da Sharp Um microcomputador De 8 bits Na verdade Você deve ter Muitos consoles Computadores Na verdade Desses primeiros Bisquetes Enfim Drives Cartuchos Fita cassete E eu acho que Eu não sei Você não mencionou aqui Mas eu não sei Se você tem aqueles Pro Atari Tinha uma época Que cartucho Era muito caro EEPROM Era muito caro Canal 3 Inclusive Era uma Uma empresa Que Copiava Gravava cartuchos E saiu Uma versão Pro Atari Pra você Usar Fita cassete Pra rodar Os jogos Tinha que fazer O carregamento Na memória Você tem Todos os dispositivos E mais computadores Não sei se você Pode mencionar Sim Eu tenho Na minha coleção Retrocomputadores Que é o MSX Até na época Eu não ia colocar Na coleção Eu ia colocar Só consoles Eu ia falar Isso é computador E aí O próprio Rank Brasil Falou Não Retrocomputador games É considerado Como videogames Mas eu não tenho muito Desses 415 Por exemplo Se eu tirar Esses MSX Eu vou tirar Uns 8 10 Então vou ter Mais de 400 Videogames mesmo Eu não tenho Tanto MSX Retrocomputador A minha coleção Sempre foi videogame Só que aparecia Um MSX E você pegava Que era bonitinho Lembrava o videogame Então eu pegava Esse item Realmente existe Muito bem lembrado Muito legal Esse item Aí Ele Eu não tenho Esse item É o item Que você colocava Era um acessório Que você colocava Do lado do Atari Pra você jogar Fitas de VHS Aquela cita de cassete Era tipo um toca-fita Isso Eu não tenho esse item Não tenho Eu acho legal Mas é o que eu falei Eu coleciono muito Videogame Falar a verdade Eu gosto de videogame Quando aparecem Acessórios assim Eu gosto Mas eu não tenho Esse acessório É bem raro Existe um outro também Eu tenho um guardado Em casa na verdade Só que não funciona Opa Ficou lá né Outra coisa Que eu peguei na mão Na época Década de 80 Só que eu não consegui Pegar pra mim E eu fico na lembrança Eu não sei o que que era No Atari Tá lá Você colocava o jogo Um era um controle normal Joystick Tradicional E no outro Na segunda entrada Do joystick Você tirava ele E colocava uma caixinha Com teclado No lugar do segundo controle Sim Até hoje eu não sei Como é que funciona aquilo Ficou na minha cabeça A curiosidade Esses acessórios de Atari Como eu mencionei Eu tenho algumas coisas Eu tenho o controle de Atari Que você roda Eu tenho um Esse é tipo um teclado Ou é só uns botãozinhos Não Era um teclado numérico Era numérico É De 0 a 9 Mas Acho que tinha grade lá Desculpa Mas esse eu também não tenho Cheguei a pegar na mão Por isso que eu falo Existe N coisas de videogame Você não sabe quantas coisas que tem Ele falou duas coisas aí Que eu não tenho Eu sei que eu não vou ter Tudo que Só que o Atari lançou Várias coisas na época Eu tenho Eu lembro que eu tenho Um controle diferente do Atari Que ele Tem uma Tipo uma rodela Que você roda assim Era Padder O nome da pirâmide É Que você jogava Jogo de corrida Eu tenho um controle do Atari Que é sem fio Que é raríssimo também Que vem uma antenona Você coloca de uma antena Também é raro Poucas pessoas conhecem Né Agora Justo esses dois Eu não tenho Infelizmente eu não tenho Só curiosidade Que eu só já ouvi o som Você mostrou o Odissei O Magnavox Odissei Não é o Odissei Que saiu no Brasil Acho que o Magnavox 2 É o Odissei Que saiu aqui no Brasil Pela Philips No início dos anos 80 Isso Aqui no Odissei é de 72 O que veio pro Brasil Da Philips Tinha o Didi É o outro Odissei Tecladinho Parecia o computador Mas não era um computador Perfeito Existiu um acessório pra ele Que era Acho que Um simulador de voz De voz É isso Esse você tem? Também não tenho Nossa cara Com tanta coisa Vou falar Uma média não tem nada Daqui a pouco Vocês vão falar Né É que no meio Tanta coisa Não tem coisa que eu não tenho Tem coisa que eu não tenho Infelizmente eu não tenho O The Voice Eu não tenho O Odissei Você joga E faz um som Tipo Parece um robô Falando com você É muito robótico Eu já ouvi assim MP3 e tal Mas nunca vi Essa peça eu não tenho Eu sempre fui forte Em videogame Em videogame Eu tava igual um louco Acessórios O que vinha era lucro Sabe Eu sempre falava Legal Apareceu O cara vendeu um videogame Pra mim E vinha um acessório Eu acabava adquirindo Mas eu não sou Especialista em acessórios E nem jogos Jogos eu tenho bastante Eu acabei comprando A coleção do Moacir Mas eu tinha Na época eu tinha Dois mil jogos Aí eu acabei comprando A coleção do Moacir Que vinha uns Três mil jogos Aí eu me empolguei Ah Vou começar a colecionar jogos Aí eu venho comprando Mais um pouco de jogo Mas acessório eu tenho Bastante coisa Mas esses dois Infelizmente eu não tenho Certo Eu não sou colecionador Mas assim Não legal Mas conhece Entusiasta Computadores eu tenho Tudo que você falou Eu conheço Existe Mas eu não tenho Infelizmente eu não tenho Certo Então tá Deixa pra gente Conversar mais depois Obrigado Valeu Obrigado Obrigado Boa noite Boa noite Obrigado Qual a evolução Infelizmente Qual a evolução Da tecnologia A evolução dos consoles A gente hoje em dia Não tem aquela essência De ah vamos juntar Todos os amigos Hoje em dia Em casa Vamos fazer uma pizza Eu queria saber A sua opinião Sobre a evolução Dos jogos de hoje Porque infelizmente Hoje todo mundo É na sua casa Na sua cama Na sua sala Todo mundo joga online Até onde eu conheço Ninguém tem mais Esse prazer Infelizmente De reunir aquela galera Que reunia antigamente É muito difícil Falar sobre isso Porque eu sou muito Saudosista Eu gosto muito Das coisas antigas Sou bem velhão Eu sinto muita falta mesmo Por mais que eu brinquei No começo Com meus amigos Em casa E eu cobrava depois É negócio de que Investidor Na minha cabeça Sempre fui investidor Mas era legal A coisa mais gostosa É você receber amigos Fazer uma pipoca Na época O pai e a mãe Faz bolo Pra aquela criançada Antigamente tinha esse negócio O pai e a mãe Fazia bolo Ah faz uma groselha E todo mundo Jogava videogame junto Hoje É muito legal Você ter A internet Você poder jogar Na sua casa Sua praticidade Que o mundo Tá fazendo você Meio se isolar É normal isso O mundo fazer você Se isolar Só que ao mesmo tempo Naquela época Não tinha uma campus party Não tinha Brasil Game Show Não tinha eventos E pode ver Olha que legal Você viu o pessoal Das cadeiras Correndo aí Brincando Que barato Que é isso É isso A gente queria Fazer essas Vem a brincadeira Em casa Só que hoje Você trabalha muito É diferente da época Anteriormente Hoje você pode reparar Todo mundo Sempre tá ocupado E trabalhando E estudando A vida nossa Passa muito rápido Então quando você vê Só pra aquele tempinho Que você senta ali Ah vou jogar meu videogame Não dá nem tempo Você ligar pro teu amigo Se você ligar Se você ligar teu amigo Até vem Só que a gente pegou o costume De Ah eu me vindo sozinho A gente acabou virando sozinho É chato isso Falar a verdade Eu sou contra Eu queria muito que voltasse Mas é muito difícil A população hoje voltar Pode ser que volte Não posso falar Não voltará Mas eu preferia Falar a verdade Eu acho muito interessante Como era Existia isso mesmo O pessoal jogava junto Também tinha um outro fator Tá Antes Você não tinha dinheiro Pra comprar videogame Hoje você vai lá E parcela em 10 vezes No cartão Aquela época Não tinha isso Você tinha que ter grana Não tinha cartão de crédito Era cheque O pai não queria colaborar Era muito difícil Então você tinha um videogame ali E teu amigo Ia na tua casa pra jogar Porque ele não tinha condição De comprar Ou vice-versa Se você não tinha grana Você ia na casa De teu amigo Hoje não Cada um Trabalha um pouquinho Você trabalha um mês E você compra um videogame Ou dois meses Depende Você compra Claro Acaba com o salário Mas você compra Né Era mais difícil Obrigado Pois não Boa noite Sou o Jairo Oi Jairo É Queria primeiro falar De uma coisa Pegando o gancho Do que ele falou Que por exemplo Eu joguei Muito Não os 400 Mas joguei Bastante dos videogames Joguei muito o Atari E a diferença Era que Por exemplo Quando eu jogava o Atari Eu jogava com a minha mãe E os meus irmãos Quando Já foi migrando Para os videogames Já Nintendo 64 Tudo Eu jogava com meus amigos E hoje eu jogo Sozinho Online Mudou bem Esse perfil Que Foi saindo da casa E Mudando Completamente Mas eu queria Basicamente saber Primeiro Qual o videogame Que você mais gosta Dessa coleção Toda E se você já jogou Todos eles Já ligou Pelo menos jogou Para Até a primeira pergunta Que você começou a falar Você falou assim Eu não joguei os 400 Você falou A primeira coisa que você falou Eu também não joguei os 400 Eu tenho o hábito De colecionar De pegar o aparelho Igual um bonequinho Veio lacrado Eu ponho na estante Vocês acreditam nisso? Eu não jogo Aí às vezes Dá um Vou abrir Mas se Se tiver lacrado Para mim abrir Um videogame lacrado Parece que eu estou abrindo Meu peito assim É muito difícil Só que eu reparei Que é necessário Porque Muito videogame Que estava lacrado Na hora que eu fui abrir Para fazer Um box Agora eu virei youtuber Pensei virar um youtuber E aí eu fui fazer Um box lá E Estava com um problema O aparelho lacrado Então Um conselho Para quem tem videogame Lacrado Ele vai quebrar Do mesmo jeito Você jogando Ou deixando ele parado Ele Lá dentro Tem peças que O plástico corrói Capacitor Estoura Porque fica muito em parado Na hora que liga a energia Ele estoura Então você tem que ligar O videogame Não adianta você deixar O videogame parado Ah eu vou deixar O videogame parado Lá que não vai Vai dar problema Então eu nunca joguei Os 400 Meu projeto é jogar E O que eu posso falar De videogame Que eu mais gosto O Master System Por mais Que veio o Play 4 Veio tudo Ainda é o Master System Que meu pai me deu Do Alex Kit Boa noite Boa noite É mais uma curiosidade Qual é o teu nome Por favor Jonas Ô Jonas Pois não Na sua casa Você costuma deixar Uma estante Com vários aparelhos Ou tem algum de preferência Não Na minha casa A minha sala Principal Não tem nenhum sofá Minha sala principal É só Estante de videogame Hoje chegou Num patamar Que não tenho mais lugar Para colocar Por isso que eu preciso Fazer um museu gente Me ajuda Eu vou ter que fazer Aquelas Tem uns Tem um negócio online Tem um negócio agora Financiamento Que todo mundo ajuda Fazer um negócio desse Para fazer um museu Porque Minha sala inteira São várias estantes De videogames E a minha sala É numa outra salinha pequena Um quarto Eu fiz uma salinha Então fica tudo Todas as estantes Assim os videogames lá Todos os jogos Pois não Fala boy E aí Alex Obrigado pela presença Sempre Maninho É No caso Você está colecionando Bastante videogames E tal O teu foco é videogame Não sei se você vai considerar Como eu Eu considero pelo menos Fliperamas E no caso Pinball Que você já tem lá Inclusive Pinball é um sonho Para mim Eu morro de vontade De ter um Pena que é muito caro Eu gostaria de saber Se a sua intenção Depois que você Pelo menos Acabar de pegar Todos os consoles Disponíveis Porque uma hora Infelizmente Vai ter Ou você já vai ter todos Ou não vai ter mais Se você pretende Começar a abranger A área de máquinas Também Arcade Pinball O boy parece que me conhece Muito Eu já comecei Isso aí Eu adoro videogames Eu adoro videogames Vocês estão vendo aqui Até no final Tropecei nas palavras Aqui Começo a falar de Ayrton Senna Errei quase tudo aqui Eu adoro Falar sobre videogames Eu amo isso Que eu estou fazendo Faço por prazer Aqui Só que O videogame Eu cheguei num ponto Que eu não consigo pagar Oito mil reais Num videogame É isso Eu cheguei num ponto Que os videogames Que aparecem pra mim Hoje É videogame Russo Africano Indiano E é caro Eu prefiro pagar Três mil Numa pinball Numa arcade Então Infelizmente Por mais que eu goste de videogame Se é um videogame Num preço legal Entendeu? Que é uma média Eu falei pra vocês Aqui é Eu sou É difícil As vezes eu compro caro Eu não compro não É difícil A briga comigo Então hoje Eu parti pra isso Eu estou comprando Arcades E pinball Eu até estou Concertando duas máquinas De pinball Da Staito Antiga E É A minha nova coleção Vai ser isso Máquina de arcade E pinball Ok Também? Legal Pois não Legal essa aí Pinball no quarto É um sonho da molecada Dos anos 80 Você falou de videogames raros Tem um outro Que me ocorreu agora Acho que Foi o primeiro videogame Com gráficos vetoriais Chamado Vectrex Sim Tem um desse? Ligou? Tenho Até que fim Fala uma coisa Que eu tenho Eu tinha uma curiosidade De ver aquilo Porque aquilo me chamou atenção Até ele também Não é colorido Nem nada E ele tinha usado Acho que era chamado layers E também se assemelhava É um desenhinho Com cor Pra poder dar Uma certa Atratividade Nas imagens Isso Mesmo coisa Pobres na época O Vectrex De 82 É a mesma coisa É um gráfico preto e branco E fez a mesma coisa Do Magnavox Outro 6 de 72 Tinha uma película Você colocava Na frente Do Vectrex E aí você fica Colorido a tela Fica até legal Que os tiros Que era branco Depende A tela Que você coloca O jogo Tem jogo Que o tiro Fica azul Tem tiro Vermelho Depende O jogo E cada jogo Vem com uma película Aí você coloca Fica até personalizado Tipo Persec Persec Fica desse jeito mesmo E eu tenho Agora eu vou me gabar Né Duas coisas eu não tinha Do Vectrex Além do Vectrex Do aparelho Vectrex Eu tenho Uma canetinha Que você joga com Você faz uns desenhos No Vectrex E eu tenho Um capacete Do Vectrex Tipo 3D Que tem uma rodela lá Que eu nunca testei Tá Mas eu tenho Tá vendo Eu vou me gabar Agora eu tenho Me parece que o Vectrex Era um dos poucos Videogames da época Eu era o único Ele tinha um tubo de TV Incorporado Na vertical Ele fica É isso mesmo Ele é gráficos vetoriais Vertical Então é um videogame Infelizmente eu não trouxe A foto dele aqui Ele Ele Vem a própria TV Então você não precisa De uma televisão Então o Vectrex É um videogame Que já vem com a TV Você aperta Embaixo dele Sai um controle Você joga ali Um controlinho E tem uma entrada Para o segundo controle Ali também Mais uma pergunta Pessoal Fiquem à vontade Eu dei uma estendida Aí Gente Novamente agradeço A presença de vocês Desculpa Eu estender Tanto tempo De palestra Se eu conseguir Passar uma coisinha Para vocês De No coração Uma coisa boa Sobre Não fazer vício Sim Colecionar Conhecimento Fazer com amor Se eu passei alguma mensagem Que Vocês vão sair um pouquinho melhor aqui Eu passei meu recado de hoje É só isso que eu peço Façam tudo com amor E com carinho Belezura? Quem quiser adesivinho De uma média Tem aqui Pôster não Tem uns negócios De uma média aqui Uns cartãozinhos Estou à disposição de vocês Obrigado Deus abençoe vocês Vão com Deus Muito obrigado 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 Obrigado